Quando você passa, tudo fica diferente Tava tão sem graça, mas agora ficou envolvente E sua boca gostosa minha sentiu teu corpo tão quente Olhei no teu sorriso e viajei de repente Olhei pro teu sorriso e viajei de repente Assim ó, tô sarrando em você Lentamente, tô sarrando em você Quando você passa, tudo fica diferente Tava tão sem graça Mas agora ficou envolvente Sua boca gostosa na minha sentiu teu cor tão quente Olhei no teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você Olhei no teu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Bora comigo! Marcão da van! Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí E aí